Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto e no vídeo de hoje a gente vai mostrar todos os detalhes da Casa Boa Vista, o mais novo projeto aqui do escritório, localizado no condomínio Boa Vista Residencial, na região de Palhano, em Brumadinho, Minas Gerais. É um projeto muito legal, tem essa vista maravilhosa, infelizmente a gente ainda não conseguiu fazer uma visita ao lote para ver ele pessoalmente, mas a gente já sabe que o projeto vai ser muito especial, principalmente por conta dessa vista aí. Então, vamos seguir aqui com a apresentação, a gente vai falar um pouco do levantamento topográfico do terreno e também do conceito da casa agora, e a gente tem um terreno o que? A gente tem um terreno que ele tem um declive, ele fica até no mesmo quarteirão da Casa Sol, que a gente vai deixar aqui no card da descrição, ele é um terreno de 25 por 40, tem vizinhos não construídos, e ele também tem uma relação muito forte com a vista, tem um declive de 7 metros. A gente também tem uma questão de afastamento frontal de 8 metros, relativa ao condomínio Boa Vista Residencial, os afastamentos laterais são de 2,5 e o afastamento de fundos é de 3 metros. Vamos agora para a etapa de conceito para que vocês possam entender um pouquinho melhor o que a gente quer falar sobre esse projeto, e quais eram os desejos que os clientes tinham quando contrataram a gente para realizar mais esse sonho aí para a família deles. É uma casa leve, primeiramente eles trouxeram muitas referências que remetiam ao Mediterrâneo, a questões de, enfim, espaços externos de convívio, então a gente viu muita leveza em tudo aquilo lá que eles puderam mostrar para a gente. A gente também tem uma questão de natureza, querendo ou não, os lotes do Boa Vista têm uma característica muito interessante, porque grande parte deles dá como, eles têm como vizinho dos fundos ou realmente uma reserva, ou realmente a Serra da Moeda, como é o caso desse lote aqui, então grande parte dos lotes lá tem uma vista bem bacana, isso foi uma questão mesmo de urbanismo, na hora que eles planejaram o desenho das vias e tudo mais, então ficou bem interessante, a gente consegue ver essa natureza, querendo ou não, você está em contato com a Serra da Moeda ali. E uma outra coisa é que ela fosse fluida, não fosse uma casa completamente compartimentada e tudo mais, queria uma fluidez espacial, uma questão de sala vazada, enfim, eles trouxeram, enfatizaram isso, e foi muito interessante também que os clientes trouxeram diversas referências que eram projetos do escritório, como por exemplo a residência W, que eu também vou deixar aqui no card da descrição para vocês. E uma casa sem exageros, mas elegante e confortável, um detalhe interessante foi que o cliente queria fazer como se fosse uma terraplanagem zero, vou mostrar até para vocês aqui nos detalhes do conceito, que ele até trabalha com terraplanagem e tudo mais, mas gostaria de não fazer terraplanagem, porque sabe, enfim, dos custos necessários que você pode trazer. Logicamente, a gente precisa de um pouco de terraplanagem para assentar a casa, mas a gente quis trabalhar o mínimo possível. E um local para descansar e curtir em família, também algo muito enfatizado durante as reuniões. Vamos lá então, desenvolvimento do projeto, um lote de meio de quadra, então tem uma relação, a gente vai ter um vizinho na lateral direita que pode ficar mais alto, então a gente vai utilizar o bloco dos quartos para tentar realizar um fechamento em relação a eles, e privilegiar um pátio interno através de uma implantação em L, casa em pavimento único, com área social, íntimo, apoio e serviço no mesmo pavimento, um terreno com vista, declividade média, e uma terraplanagem zero, como eu falei anteriormente, e o partido, como eu falei também, é um bloco em L com relação direta com o terreno e relacionando com a privacidade com os vizinhos, que podem estar ou ao fundo ou na lateral direita ou esquerda. Vamos lá? Agora vamos para a planta abaixo, o diagrama de solução, vocês vão poder entender um pouco melhor o programa dessas cidades e compreender o que a gente quer colocar dentro dessa casa e como esses ambientes têm relações entre si, porque não adianta só mandar o programa, mas o programa também tem que funcionar, ele tem que ter uma sequência exata de cômodos para, enfim, gerar privacidade em relação aos quartos, abertura em relação à área social, também uma área um pouco mais reservada para apoio e serviço. Então vamos lá? A gente vai ter a via de acesso aqui na parte superior, a gente tem uma rampa descendo que vai dar o acesso a dois veículos cobertos nesse ponto, a gente tem uma garagem que também possui um pequeno quarto de despejo, um depósito nesse ponto aqui, e a gente tem um acesso de pedestres perpendicular, na verdade paralelo, desculpa, ao acesso de veículos aqui, onde a gente tem um pequeno hall de acesso coberto, onde a gente vai ter o acesso à sala de estar, que também é uma sala de TV, uma sala de jantar e a cozinha americana correndo aqui. Um outro ponto interessante foi que o muro frontal aqui, a gente utilizou ele como anteparo à parte frontal, para que a gente tivesse também um estar externo ocupando esse trecho. Então a casa acontece através de uma sala vazada, que tem o estar interno, o estar aqui dentro, e o estar externo aqui nesse ponto aqui também, que é bastante interessante. Depois a gente vai ter alguns cômodos de apoio e serviço, que são o banho de serviço, um quarto de serviço, a área de serviço e também a despensa. Utilizando esse bloco aqui solto na parte externa, a gente vai ter um lavabo externo e também um espaço gourmet ocorrendo na parede oposta. Depois a gente vai ter uma jacuzzi nessa área aqui, e também uma mesa de refeições para a área externa. Depois a gente tem uma descida aqui em terreno natural, através de carcões, para a gente ter um fire pit, aquele tocheiro, que é bem interessante também. E a gente vai agora para a parte íntima da casa, onde a gente vai ter primeiramente um lavabo interno, que é muito importante de se ter, principalmente pelo fato de ter jacuzzi. É interessante que o pessoal possa utilizar o lavabo externo, quem está lá fora e quem está lá dentro, possa utilizar o lavabo interno. Depois a gente tem uma pequena rouparia ocorrendo aqui, e três suítes gêmeas, sendo uma, duas, três suítes gêmeas nessa porção, com banheiros denominados por chedes e zenital aqui nesse ponto. Então, a gente vai ter uma iluminação e ventilação através de clarabóia, nesses três banheiros aqui. E por último, a suíte Márcia, um banheiro com cuba dupla, passeia sanitária, chuveiro duplo, relação com a vista da Serra da Moeda, e o quarto aqui, que a suíte Márcia não recebe um closet nesse caso, mas recebe um armário embutido, cama king size, duas mini cômodas, e uma varanda privada aqui para eles. Vamos lá agora para a planta, para que vocês possam observar um pouco melhor, todas as questões que a gente levantou relativas à isométrica ali, a gente consegue ver na nossa porção esquerda aqui, a gente tem a rua, ao nosso lado direito a gente tem os fundos do lote, e aqui a gente tem toda a questão das três suítes gêmeas, mais uma suíte Márcia com varanda aqui ao fundo, o lavabo, o depósito, garagem para dois veículos, sala de estar integrada com jantar e cozinha americana, o estar, é aquele estar que a gente chama meio que interno, não, o estar avarandado nesse ponto, um deck que se descortina para a vista com jacuzzi, espaço gourmet, lavabo externo, e a parte de apoio e serviço, onde a gente vai ter toda a parte de banho de serviço, quarto de serviço, área de serviço e despensa. Gente, vamos lá, agora vamos para a proposta, vamos para as imagens mesmo do projeto, eu quero apresentar um pouco mais a parte de fachada, nesse primeiro vídeo aqui, e depois a gente vai fazer um vídeo posterior, adentrando e detalhando um pouco mais a parte interna dessa casa. Essa seria uma primeira imagem, você chegando de carro para adentrar a casa, e a gente tem a questão da pedra natural, a gente tem a questão de um almenesiano em alumínio ali na cor cinza, na parte dos fundos para ocultar justamente a parte do depósito, a gente tem um muxarabi que vai gerar um pouco de luz e não luz, em relação ao trecho aqui, que a gente tem daquele estar, que é um estar avarandado, aquele estar um pouco interno, que deixa a sala ser uma sala vazada, e aqui a gente tem a porta de acesso à sala integrada, coberta. Aqui a gente já consegue ver um pouco mais dos elementos da casa, então a gente tem aqui na parte superior, a gente tem um telhado em madeira, que foi um detalhe também, que os clientes solicitaram para a gente, que fosse um detalhe, um telhado mais leve, que gerasse um pé direito um pouco mais alto para a área social da casa, ficou bem bonita essa casa nesse ponto, porque a gente conseguiu gerar o efeito das imagens, das referências que os clientes trouxeram, eu sempre brinco que, quanto melhores as referências dos clientes, mais exigentes eles vão ser em relação ao projeto que a gente vai criar, então eles trouxeram algumas referências que tinham esse elemento, tinha esses elementos de também arquitetura da região do Mediterrâneo, que a gente gosta tanto, que eu sou muito suspeito para falar disso, porque eu sou um grande fã também, e depois vamos entrar aí na porta de acesso, a porta pivotante de acesso aí no padrão Cortem, para a gente adentrar a sala de estar, está vendo ocorrendo aqui, e olhando para a esquerda, a gente tem uma visão panorâmica aqui da sala, e a gente consegue ver de uma forma bem legal, todos os ambientes internos da casa acontecendo, tem relação com a parte externa e com a vista, a gente já consegue perceber também o terado em madeira, o trilho de iluminação, a parte toda num piso basicamente como se fosse um piso de grandes dimensões, um poçanato para dar uma impressão de piso monolítico, a gente tem a ida da cozinha, geladeira, acesso à dispensa, cuba, e também a questão do cooktop ocorrendo aqui com o forno embutido. Depois, virando um pouquinho mais para a sala, a gente consegue ter uma relação do jantar, e uma questão que os clientes queriam muito, que era essa coisa da sala, tem essa vegetação cruzada, e também tem essa vista cruzada, porque é uma sala vazada, tanto para a parte frontal, onde a gente está vendo desse lado aqui, quanto para esse outro lado aqui, onde a gente vai ver toda a questão mesmo, de espaço gourmet e deck, está vendo? Então, ficou bem legal, tem relação tanto com essa parte, quanto com essa outra parte aqui. Depois, aqui é uma visão geral da cozinha americana, legal também que, como a bancada vem em área, ela gera como se fosse um balcão também, para esse estar externo, que é interessante, então podem ter bancos aqui, também dá para abrir um vinho aqui, poder tomar ali fora, admirando o céu e tudo mais, então é legal também. Uma outra vista da cozinha, tendo relação com a parte externa aí, com o espaço gourmet, e também uma outra vista aqui geral da sala, tá bom? Gente, então eu vou encerrar a apresentação por aqui, depois a gente vai adentrar mais na parte social da casa, na área de apoio e serviços, e também na região ali das suítes também, para mostrar para vocês, tá bom? E também quero mostrar um pouco da fachada dos fundos, mas por hoje é só, espero que vocês tenham gostado de mais esse projeto do escritório, e semana que vem tem mais. Um grande abraço e até a próxima!